E meu povo, olha só, tô aqui ó, o Chuaia, tão vendo o Chuaia, a bandeira da Argentina ainda aqui por causa da copa de minha cabeça Galera, hoje é o dia mais longo do ano, é o dia do solstício de verão e eu tô fazendo uma Rapidex com ovo aqui pra comemorar o solstício Não sei, 17 horas de sol, só que depois também tem claridade, cara, ó, ontem que foi dia 21, dia 20, que dia foi ontem? Enfim, ontem tinha claridade até meia-noite e meia, vamos ver como é que vai ser o dia de hoje, luz infinita, cara Ao mesmo tempo que aqui tem luz pra sempre, no inverno, meu amigo, no dia mais longo do ano, no inverno, parece que são 22 horas de escuridão Sério, deve dar uma depressãozinha, né? O fato positivo é que eu queimei... Ai, caralho, queimei a minha... Fato positivo é que estamos no verão, então a gente tem luz eterna, tô adorando esse papo de luz eterna Vocês gostam disso? Vocês gostariam de viver num lugar assim? Comenta aí!